E ae, ae, amei que pare dando essa porra aí que o DJ Marcão tá tocando, mano E ae DJ Marcão, lança as pura porra, só manelão original E ae DJ Marcão, ô moleque, isso a Globo não mostra Vida, deixa eu te falar uma fita, tava de olho ontem no seu inter Só reparei no seu delineado, não sei nem falar, mas cê tava molida Meu, até perco as palavras quando você passa por mim no bailão Com as suas amigas rebolando pra caralho na frente do paredão Você joga no bonitão, porra, até perco as palavras, mas nessa muda hoje eu piso pra você Vai novinha, vai quicando, vai pulando sem pressa Vai novinha, vai quicando e pulando sem pressa Vai novinha, vai se dando e quicando sem pressa Vai novinha, vai se dando e quicando sem pressa Vai! Sarrado, marca o que tá de fuzil e de festa Sarrado, né? Nosso ente de fuzil e de festa Sarrado, marca o que tá de fuzil e de festa E canipulando, sem pressa, vai dovinha, vai quicando e pulando sem pressa Memiranha-se, batona, rebolando gostosinho, desse jeito tá bom Memiranha-rebolando, desse jeito gostosinho, desse jeito tá bom Vai sentar, pula, é no site, pra mano no marcão Vai sentar, pula, é no site, pira, é a mama no marcão E aí DJ Marcão, lança-se por amor, Samadelo original O moleque é disso, a Globo não gosta Vida, deixa eu falar uma vida, tava de olho ou sei no seu inter Só reparei no seu delineado, não sei nem falar, mas cê tava mó linda Eu até perco as palavras quando você passa por mim no bailão Com as suas amigas rebolando pra caralho na pente do paredão Com as suas amigas rebolando pra caralho na pente do paredão Com as suas amigas rebolando pra caralho na pente do paredão Com as suas amigas rebolando pra caralho na pente do paredão Com as suas amigas rebolando pra caralho na pente do paredão Com as suas amigas rebolando pra caralho na pente do paredão Com as suas amigas rebolando pra caralho na pente do paredão Com as suas amigas rebolando pra caralho na pente do paredão Com as suas amigas rebolando pra caralho na pente do paredão Com as suas amigas rebolando pra caralho na pente do paredão Com as suas amigas rebolando pra caralho na pente do paredão Vai novinha, vai quicando, vai pulando sem pressa Vai sarrando o mar, não tem o que tá de fuzil e de peça Sarrando o meno, só a gente de fuzil e de peça Sarrando o mar, não tem o que tá de fuzil e de peça Quicando e pulando sem pressa, vai novinha, vai quicando e de peça Vai quicando e pulando sem pressa, vai novinha, vai quicando e pulando sem pressa Vem virar essa batona, rebolando gostosinho, desse jeito tá bom Vem virar rebolando, desse jeito gostosinho, desse jeito tá bom Não vai sentar, pô, venha na site, amando com o marcão Vai sentar, pô, venha na site, virar e amando com o marcão Cara, desculpa Obrigado